E aí Pênalti e meio gol E aí caminhou, Leão foi pro canto direito Ele levantou na gaveta esquerda na meta do Grêmio Eloi, Eloi, número 10 É isso que o meu povo gosta Tudo igual no Limeirão agora Inter 1, Grêmio também 1, Jota Fim Já sou rolando pra Ema, levantando pra Marcão Invadiu o domino no peito Preparou o domino no gol É gol! É gol! É gol! Gol! Olha a alegria do meu povo! Olha as peças no Limeirão! Bola levantada! O gigante amor penceu bonito no peito! Virou de perna esquerda uma bomba! Leão nem viu por onde ela passou! Marcão, Marcão, quadrão passados! 37 minutos, primeiro tempo! Virando o placar no Limeirão Marcão número 9, é disso que o povo gosta! 2 para o Inter, 1 para o time do Grêmio, Jota Fim Com muita categoria, numa virada sensacional de pés 3 minutos, batido o escanteio Dominando o Eloi, soltando pra Camargo Devolução pra Eloi Progrediu, preparou, por sobre o gol Gol! Inter 2 do lado Que bonito é! Eloi! Eloi bateu o escanteio empurrando pra Camargo Camargo devolveu pra Eloi que dominou no pico esquerdo da grande área Ameaçou cruzar Viu que o Leão estava adiantado Por cobertura Por cobertura E por um pro fundo do gol! Mas que golaço! Quem não veio está perdendo o grande espetáculo Está perdendo gols maravilhosos como este Eloi número 10 do costado Quando eram passados 23 minutos, etapa complementar 3 para o time do Inter, 1 para o Grêmio Você Jota Pinho Um gol de alta categoria de Eloi Ele percebeu que o Leão estava adiantado Qual é o meu... ... ... ... A CIDADE NO BRASIL